Uma mulher de 33 anos, ela foi morta a tiros na cidade de São José dos Confeitos. Olha ela aqui, uma jovem linda, bonita, olha bem. Ela foi assassinada. Francia Valda Ferreira chegou a ser atendida no hospital de Serra Branca. Coitada, não resistiu aos ferimentos. Ainda não há informações do que teria motivado o crime. A polícia está investigando o caso. Por que mataram a Francia Valda? Por quê? O programa vai acompanhar.